E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Sextou e com instabilidade. Frente fria chegou, aprontou pra caramba aí em alguns lugares com ventos fortes e agora vai para o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Ganha forças de deslocamento pelo litoral, inclusive virá uma ressaca muito forte aí. Já há alertas da Marinha, ondas de 3 metros no final de semana no litoral paulista. Situação de instabilidade que vai continuar no fim de semana. É tempo de chuva, temporais menos existentes no fim de semana, mas ainda podendo acontecer principalmente no litoral norte de São Paulo, também no sul de Minas Gerais com o nordeste paulista. Tempo melhora gradativamente no interior do estado. As temperaturas caem, não é frio, mas um bom refresco nesse calorão que estava fazendo. O forno bem diminui no interior do estado, diminui mais no litoral. 25 graus no litoral, 26 na capital, 29 no interior e as noites esfria um pouco a partir de amanhã, sábado, também domingo. Tempo instável, guarda-chuvas à mão. Um abraço a todos. Um abraço a todos.